Fala Tricolor de toda a terra, estamos de volta com novas notícias do Flusão. Já deixa seu like, se inscreve no canal e ativa o sininho pra ficar por dentro de tudo que acontece no Tricolor das Laranjeiras. É sempre uma conquista notável quando um jogador é reconhecido e elogiado pelo torneio em que compete. No caso de Marcelo, o lateral esquerdo do Fluminense, essa honra não poderia ser mais merecida. O perfil oficial da Libertadores escolheu destacá-lo, chamando o de crack com DNA a Tricolor. Marcelo é um exemplo de sucesso no desenvolvimento de jovens talentos no futebol. Sua jornada começou nas categorias de base do Fluminense, especificamente na famosa Academia de Jovens Talentos do Clube, Xerém. Isso fala não apenas da qualidade do jogador, mas também do comprometimento do clube em nutrir e colir suas próprias estrelas. A alcunhar-crack com DNA Tricolor enfatiza a profunda ligação de Marcelo com o Fluminense, sua paixão pelo clube que o criou como jogador. Esse tipo de reconhecimento é um testemunho de sua dedicação e realizações no campo. Marcelo representa o que muitos torcedores de futebol valorizam, o jogador que personifica o espírito e a herança de um clube. Ele não é apenas um jogador talentoso, mas um símbolo da identidade do Fluminense. Seu percurso desde as categorias de base até o time principal é inspirador, e sua jornada é motivo de orgulho para o clube e seus torcedores. Esse elogio por parte do perfil da Libertadores é um lembrete da importância do desenvolvimento de talentos locais no futebol sul-americano. Clubes como o Fluminense desempenham um papel fundamental em nutrir o futuro do esporte, e jogadores como o Marcelo são a personificação desse sucesso. Assim, o recrack com DNA Tricolor continua a brilhar e a representar não apenas o Fluminense, mas toda uma tradição de excelência no futebol sul-americano. E com o devido reconhecimento, ele inspira a próxima geração de jovens talentos a seguir seus passos e a trilhar o caminho de sucesso que começa nas categorias de base. O que achou da notícia, Tricolor? Preocupante, né? Deixe a sua opinião nos comentários. Canal Sou Tricolor, o seu canal sobre o Flusão no YouTube.